3, 2, 1, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Vai aí! Isso ia ser ótimo pra última batida que eu tava fazendo. Eu devia voltar, no que sabe. É! Lá faz tempo que você parou. O que você acha da Hugh Morales? Vai voltar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. Com habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar... Tá muito legal. De nada. Desculpa. Eu devia aprender a linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? Amor, você está preocupada demais. Não tem mais o que fazer. É, eu vou passar na teia. É, eu vou passar na teia. Tio Aron, eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me volte. Quem é ele? Meu amigo, o Gang. Ele está me ajudando com o meu projeto Aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu estou bem aqui. Curte o discurso da sua mãe, garota. Cara, você contou pra ele? Ele descobriu. Desperguntei em casa. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você está bem? Estou. É que é a última vez. Quem viu um desses, meu pai? Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche e o níper. Vai ficar tudo bem, irmão. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo porão encheu todo o quarteirão. Agora seu espalho... Agora mesmo. A Roxxon está transportando o Nufor, o combustível experimental, pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é para o Roxxon. O chefe de vocês, o Simon Krieger é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Undercraft vai impedir. Temos um problema. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Tô aqui. Vamos lá. Isso não tem a ver com vocês, pai. Vocês atacaram o comício errado. Eu parei vocês no metrô. Eu parei vocês no metrô. Miles, a gente chegou em casa. A Nadia vai levar seu banho para o hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupe, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que queriam um uniforme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo é de ti. Ok. Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajudo como nem. Boa ideia. E Genki, valeu por ajudar minha mãe. Disponha, mano. Eu vou descer vocês e suas arminhas silentes. O que foi isso? Miles, graças a Deus. Cadê você? Eu estou em casa, mas eu posso ir para o hospital. Não, fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não estou? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for sim, entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesso. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Tio Arrow, você está bem? Eu estou. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você está agora? Eu estou indo para a ponte Braithwaite. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa para cima de alguém. E não vai ser só em Tinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, o Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai! Essa é a Roxxon! Não vamos atirar um no outro, tá? Toma atrás e no forno. Ignorem todo o resto. E peguem o quanto conseguirem carregar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está ficando instável. Abaixa! Abaixa! Distraia ele. Ele explodiu o caminhão do forno! Miles, eu vi uma explosão. Você está bem? Eu estou bem. Mas você viu? A Tinkerer é assim. Caramba! Eu vi ela hoje. Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos... O mapa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Desce aqui e luta! O grupo, olha aí, ele destruiu! A ponte está caindo! Eu tenho que impedir isso! Eu tenho que terminar isso para ajudar aquela gente. Eu tenho que impedir isso para ajudar você. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! O ônibus! Todo mundo pra fora! Sai todo mundo! Calma, eu te pego! Não! Obrigada. Fala sério! O pessoal tá preso! Eu tenho uma ideia! Vou estabilizá-la! Preciso de algo pra atravessá-la! Não, não, não! Eu vou impedir isso! Pai! 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 Tá! Pai! 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 Pra baixar o celular! Chá! Oh, não bota a mão em casa! Vaz! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! O que é isso? Brogy, ele foi! Caramba! Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? E o papo da Roxxon está com a gente! Eles iam atirar em mim! Nem pararam pra ouvir! Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Brigger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? ...custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado! Não foi isso que rolou! A Finn é a Tinkerer. Ela roubou o uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar... doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... dá pra trazer. Claro que dá. Claro que dá. Quando ganhei poderes... Eu... fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Miles, finalmente atendeu. Ah, é, oi, é, oi, Pete. O que que tá pegando? Eu vi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou o pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas enfim, eu tô procurando voos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá tudo bem. Eu descobri quem causou isso e vou deter ele. Eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Não, não faz isso. Eram vários, mas eu venci todos. Não, não faz isso. A campanha de brinquedos do Festa não tá rendendo. Por que será? Não, não faz isso. Não, não faz isso. Olha ali o voluntário do Festa que pediu ajuda. Nossa, que bom te ver, Spide. Vocês estão tendo problema com as doações de brinquedos? Oi, Spiderman. Eu sou o Sam. Então, quando eu chequei o inventário, vi que faltava muita coisa. Você acha que alguém roubou? Eu não sei, mas hoje devia ter dois caminhões recolhendo. O nosso GPS tá mostrando três. Ih, tem coisa aí. Tem alguém se aproveitando. Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas, a gente sabe qual não devia estar lá. Então, deixa comigo. Genki, tem três caminhões do Festa pela cidade e um deles é falso. Preciso da sua ajuda. Você pode usar a câmera do seu traje pra capturar as placas e eu verifico no banco de dados de carros roubados. Faz naquele caminhão. Funciona! Tá. Eu recebi a localização dos caminhões do Festa. Você vai ter isso aí. Fotografa as placas que eu jogo no banco de dados. Você é o cara. Eu já te mando as fotos. Tenho que pegar os brinquedos pras crianças. Posso? Nada pior que estresse de feriado. Tenho um ali. Só preciso pegar a placa. Tá bom. Chegando a placa. É um caminhão legítimo. Continua. Vou chegar perto pra foto ficar boa. Tá bom. Chegando a placa. Achamos. Segue esse caminhão. Olha, só tão pedindo pra não me fazer de idiota a vitrine de ouro, tá? Ele... Eles roubam a brinquedo. Eu não vou sacanear por nada. Aí, eu não venho ir presente quando eu era criança e sobrevivi. Parece que estão roubando os brinquedos pra alguma negociação. E esse Joe é o líder. Como é que eu vou achar ele? Se você conseguir foto dos rostos, eu posso analisar um software de reconhecimento facial e ver se bate. Então, beleza. Eu vou ter que usar camuflagem pra chegar mais perto. E aí, eu vou ter que usar camuflagem pra chegar mais perto. E aí, eu vou ter que usar camuflagem pra chegar mais perto. E aí, eu vou ter que usar camuflagem pra chegar mais perto. Não, tá tremido. Eu vou tentar demais. Beleza, checando os dados da polícia. Não, é a cara da inocência. Próximo. Cruzando os dados, aguenta aí. Não é o cara, mas boa foto. Legal, processando a foto. Esse é o Joe. Segue ele. Joe, vocês estão vindo? Não encostem em nada. Eu já estou indo. Devem ser os compradores. Quando estiverem juntos, você acaba com a operação. Eu vou direto ao ponto. Esses são os brinquedos mais desejados do momento. Eles valem o dobro do preço dos bonecos do Spider-Man do ano passado. Mas como eu gosto de fazer negócios com o... Roubar brinquedo de criança? Vocês estão tentando ficar no topo da minha lista de inimigos? Ele é meu! Vocês não têm espírito natalino, né? Ele faz isso. Não faz isso. Tem som de direto. Ativos. Na real, eu fiz o juramento Spider. Então, acho que eu posso falar por ele. O Natal está salvo. Agora, vai para o caminhão e vê se os brinquedos ainda estão lá. Tira as mãos da mercadoria! Gente, achei os brinquedos. Eu só vou dar uma geral. Legal. Você consegue. Ele chega! Ele chega! Vou pegar meus brinquedos e vou para casa. E já é. Oi, Sam. Achei os brinquedos. Vou te mandar a localização. Eles estão seguros nas docas de Midtown. Ah, fico feliz de ouvir isso. Vou para aí agora. Nem sei como agradecer, Spider-Man. Você salvou o fim de ano das crianças. Vou devolver os brinquedos de insegurança. Ah, que bom que eu ajudei, Sam. Bom fim de ano para você. Ah, é muito bom prender uma gangue de ladrões de brinquedos e salvar o Natal da criançada. É isso aí. E eu não teria feito sem você, amigo. Tá bom, chefe. Qual é o plano? A família da Finn tem uma oficina em Midtown. Ela fazia todo o trabalho de lá. Se eu tivesse sorte, ela ainda faz. Não seria mais fácil ligar para ela e conversar? Eu não sei, cara. Vendo ela na ponte, eu não reconhecia aquela pessoa. Eu tenho que descobrir por que ela está fazendo isso. Tá legal. Faz o que você achar melhor. Vai me avisando. Desculpa, voltei. Você estava dizendo... Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo para casa. Caso contrário, eu te beijo daqui umas semanas, tá bom? Ah, tá bom. Valeu. E boa sorte para aprender simcariana. Ai, por que tem sete palavras diferentes para dizer banheiro? Não, não, não. Opa. Não, não. Além disso, eu acho. Então eu não encontrei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. O underground se instalou aqui sem ninguém notar. Tô impressionado. Tchau, tchau. 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 Oi. Nossa, quanta poeira. A faxineira deve ter pedido demissão. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite pra trabalhar na loja de dia. Nossa, ninguém parava o cara. Alguém deixou as luzes acesas. Uma ideia da Roxon de Ella e Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. Algum tipo de remédio. GCSF. Pra tratar a redução de medula óssea. De quem era? Taparam essa parte há pouco tempo. Ah, tá. Isso é uma sala secreta. Arquivo de vídeo. De seis meses atrás. Fazendo o upload de teste. Minha equipe tá doente. Mas o Krieger... Ainda não admite que é uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Highland hoje. Antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles estão pulando etapas. Ignorando relatórios, não posso... Deixar perverterem. Meu trabalho assim, Finn. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo. E aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destruiu a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o uniforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta pra salvar Nova York? Pronta. Tem mais um vídeo. Eu prometo, Brick. Eles estavam tentando acabar com o projeto no Form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear... Tá. Invisível. Invisível. Ele tá aqui! Não deixe ele sair! Sumiu do lado. Deixou uns caras surtados. Não deixe ele sair! Não deixe o Spider chegar no computador! De onde ele foi? Aí! Aparece em frente a gente! Ele desapareceu! O combate? Não. De onde você tá indo aí? Minha mão passou. Eu devo ter disparado um alarme silencioso. Tem alguém dentro dessa coisa? A gente não tá sozinho! Nem sempre é suave assim. Você não pode por todos, Spider. Não. Lory, onde você tá? O reforço chegou! Bota a pressão! Lá, hein, amigos, Prolet. Ele não vai se escutar, assim. Vamos te matar! Valeu! Não pareça ele! Não pareça ele! O que é isso? Ok, de volta para o computador. Se eu achar o celular da Fina, talvez eu entenda o que aconteceu com o Rick. E por que ela virou a Tinkerer? Pronto, achei o local. Vou ligar para o Tinkerer e deixar ele por dentro. Oi, achou alguma coisa na oficina da Fina? Achei. Eu sei por que ela está fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. Nossa. O Rick trabalhava na Roxxon. Ele era o cientista-chefe do Nuform. Nossa. E parece que o Nuform estava deixando ele doente. O Simon Krieger fala para todo mundo que é seguro. É mentira. A Finn e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu estou indo pegar ele. Escuta, eu estou aqui. Se precisar, me enliza. Tá bom. O laboratório de pesquisa da Roxxon. Foi aqui que o projeto Nuform começou. O celular da Finn está lá dentro. E eu acho que eu encontrei uma entrada. E o seu produto tem escudo de alta voltagem. O que alimenta ele? Tenho que desativar ele. Eu não posso aturar esse lado de um joelho. Eu não posso aturar esse lado de um joelho. Fiquem todos. É pra ser discreto. Beleza. Agora é entrar no prédio. Absorber energia queimou o gerador. Não acredito que deu certo. E entrei. Deu. Invadir um laboratório cheio de guardas armados. As férias estão diferentes esse ano. Eu devia estar em casa. Cochilando. Jogando videogame pra caramba. E me matando de comer panetone. Deu. 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 Peraí. Eu andei em círculo? O cara que instalou isso com certeza mentiu no currículo. Meu traje vai ficar fedido. O rastreador mostrou que o celular estava bem abaixo do pé. Peraí. Se pôr alguém do Ander, mata-o! Spider-man, tinkerer, prenda-o! Entendido, senhor. E se precisarmos de apoio, chame imediatamente. Tudo acertado. Oi, garoto. Qual é a graça? Nossa, Miles, pra um cara magricela, você bate forte. Tio Aron? Você é o Prowler? Meu pai tava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Teimoso igual seu pai. Tá bom. Mas vamos fazer do meu jeito. Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança pra te avisar. Minas remotas. Use elas se o bicho pegar. Não. Seja. Pego. Tá vendo o duto com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora foco. Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas. O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Luminantes! Tomem a batida! Alerta! Temos um intruso! Hora da siesta. Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório e depois pro reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Tomem a batida. Vai ser impossível cumprir o prazo. Silêncio. Tô fazendo tudo o que posso pra encontrar aquele recipiente. Mas agora você me ajudaria muito se voltasse pro seu laboratório e fizesse seu trabalho. O Kruger tem o prazo. E aí, vai contar de quem é o celular que tá procurando? De Tinkerer. Você vai falar porque tá me seguindo? Pra te proteger? Você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria pra tomar conta de você. Eu não acredito que meu tio é um Prawner. E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você tá perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Não gosto de ficar tão perto do reator. Alerta geral! Temos um homem abatido! A Roxxon não é pior que o reto. Mais um que vem pro saco. Não tem cobertura! Tô com você, vamos! Hora da naninha. Muito bem. Valeu. O silo tá do outro lado da porta protetora. Usa aquele terminal pra abrir. Peraí. Tem mais laboratórios na cidade? Com reator de uniforme em todos. O uniforme deixou o Rick doente. Eu tenho que desativar eles. Fogo. Pega o celular e cai fora daí. O reator fica embaixo. Alimenta a instalação toda. O celular tá bem lá embaixo. Eu tenho que achar um jeito de passar pelo ventilador. E por aquela galera também. Lembra do que eu disse. Não seja pego. Acho que tá seguro. Despestei. Ele tá aqui. Musque! Armas destravadas. Podem atacar. Vai deixar a marca. Olha o foco. Ele tá aqui. Eu só tô ligando pra ver se você não se machucou. Ou morreu. Valeu. Na real, meu tio tá aqui me ajudando. O funcionário do metrô? É. O lance é que ele também é o Prowler. Longa história. Pera. O Prowler? Aquele ladrão que se veste de roxo? Eis, ladrão. A gente não virou parceiro. É só dessa vez. Seu tio é o Prowler? Que loucura, mano. Loucura demais. Pois é. Eu tenho que ir, Genk. Depois eu te atualizo. Cobertura! Peraí. Não vejo ele. Aceita que dói mesmo. Não vejo ele. Adeus, Mia. Maldito. Anda logo, Sobri. Tô tentando desligar as câmeras e os alarmes pra impedir que apareçam mais deles. Compa os fios em cima do ventilador que ele para. Valeu. Droga! Tenho que prendê-las de algum jeito. Isso! Agora os fios. Tem que carregar a bateria. Por favor, não explode. Boa! Tá bom. Câmera, vídeo... Achei. O despejo do núcleo é um esforço pra dois. Você começa a anular daqui, eu confirmo dali. Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme. Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Você tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro. Pronto? Pronto? Fazendo anulação em três... Dois... Bem... Não fui eu. Sabotagem industrial, Rick. Sério? Quem vai ligar pra agente doente na periferia ou pra... Engenheiro morto? Você é só o preso dos negócios. Não! Não, 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 não! Eu posso parar! Eu posso parar isso! Não! Rick, não! Rick, não! Não! Rick, não olha! O Rick queria salvar as pessoas. E o Krieger matou ele. Eu tenho que terminar o que eles começaram. Tio Aaron, dá pra destravar a produção do reator daí? Pra quê? Você já pegou o celular. Agora vaza. Esse reator matou meu amigo. Eu tenho que desativar ele. Eu tenho que desativar de vez. Tio, me ajuda. Por favor. Tio Aaron? Tá. Vai pra transe. Valeu, tio. Nossa. É tipo um gerador lá fora. Só que... Gigante! O que você tá fazendo? Marius, você tá bem? Saia daí, cara. Consegue se mexer? Sim. Vai pelo corredor. Agora! Eu tô... bem nova agora. Isso que dá. Muito ruim. O celular. Não consigo... Vou segurar a energia. Marius, fala comigo. Tudo bem? Ai. Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Mas pelo menos desativei o reator. Você tá quase fora. Precisava muito desse celular. O que eu faço agora? Vai, garoto. Não dá pra te alcançar antes da Robson. Fica longe. Vamos levar você a subir custódia. Eles têm ordens pra te capturar. Por quê? O que eles querem? Te estudar, te interrogar. Não sei, não importa. Só não trecho. Ele tá ferido! A ordem é deter o... Ele desapareceu! Eu não posso tirar você, não trecho eles! Ele tá... Chega! Chega! Ah, droga! Que? Suja! Marius, eu fui expulso do sistema. Me dá um minuto. Eu vou tirar você daí. Pronto! Cuidado, cara! Cuidado! Vamos embora! Antes que outros apareçam. Nossa! Que tecnologia de camuflagem legal! Como quiser. Funciona. Vai pra esquerda. Eu vou pra direita. É fácil ficar, né? Uma coisa tá feia, mas tem ideia. Relaxa. A gente dá conta deles. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o tempo. A gente tá na vida do Krieger embora. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O trem está chegando! Se prepara! Sai pelo buraco! Vai! Tem que sair de vista! Não confie em ninguém e não tire essa máscara! Espera a Roxxon achar um alvo melhor! Não posso sair de vista! Ainda tenho que achar a Finn! Sua amiga é a Tinker! Por isso você está tão interessado! Não é só isso! Eu... Eu tenho que proteger Nova York! Use a Finn! Fala que você quer ser do Underground! Você mandou eu não tirar a máscara! Não diz que você é o Spider-Man! Fala como amigo dela! Não! Ela é esperta demais! É aí que você se engana! Pessoas ficam burras quando se importam com alguém! Como você está sendo burra agora! Se eu contar a verdade... Se eu contar a verdade... Eu contei a verdade pra ele! Pensei que ia me apoiar! Esperava isso! Já que era meu irmão! Mas ele se afastou! Se tivesse ficado quieto... Talvez eu ainda tivesse família! Você sabe o que tem que fazer! Tá, beleza! Será que eu ligo pra Finn? Não, não! Dá tempo de ver como está a cidade! É! Miles! Sabe quantos seguidores você ganhou depois que o aplicativo foi pro ar? Que doideira! Eu sei que você não quer anúncios, mas... Eu tava fazendo uns cálculos... E eu acho que a gente devia reconsiderar! Não! Tá! Não! Claro que não! Foi só uma ideia! E aí, você achou o celular da Finn? Sim... Mas... Ele derreteu depois que eu absorvi a energia de um reator dinofórmulo! O quê? Como que você não morreu? Até pareceu que eu tava! Mas daí eu liberei toda a energia numa mini explosão! Por sorte, eu não destruí o laboratório inteiro! Cara, eu tenho que anotar tudo sobre seus poderes novos! E o que você vai fazer agora? O tio Aaron acha que eu devia pedir pra Finn me deixar entrar no underground! Aí eu posso pegar o uniforme pra ela não usar pra... sei lá! Eita! Tipo... Mentir pra ela? É... Mas eu não tenho outras pistas! Sabe o que eu vou fazer? Uma lista de prós e contras não! Uma lista de prós e contras sim! Eu tenho que desenrolar, mano! Tá bom! Bom... Posso arte! Se precisar me liga! Eita! Fhaltende dinheiro! Eita! Eita! Cê…